Fala galera do meu canal Marlon Góes aqui é isso aí galera infelizmente hoje deu tudo errado mas queria dizer para vocês que não é o fim do mundo né apesar da gente tá no fim fim de linha para o mundial de 2020 a gente foi eliminado hoje pelo Tigres mas cara eu queria parabenizar todo o time do Palmeiras todo o elenco do Palmeiras porque um time que realmente com todas as dificuldades que teve né meio que desacreditado ganhar a Flórida Campo e o Paulistão ganhar a Taça Libertadores está no G6 do Campeonato Brasileiro disputando o Mundial de Clubes e ainda com mais duas finais que temos pela frente que a Copa do Brasil que é a Recopa Sul-Americana a gente se ganhar a Copa do Brasil a gente ainda pode sim tem mais um campeonato para disputar que a Recopa não que a Supercopa do Brasil né provavelmente contra o Flamengo contra o Inter que são os times que mais estão disputando o Campeonato Brasileiro enfim cara você torcedor do Palmeiras você tem que ter orgulho dessa equipe você tem que ter orgulho dessa camisa nós somos o maior time do Brasil nós somos o maior time da América a gente é bi da América não tem nada do que reclamar estamos vivos a gente jogou o Mundial de clubes um campeonato difícil aonde se encontra os maiores vencedores dos continentes cara enfrentamos uma equipe do Tigres que realmente a gente tinha mais bola para ganhar o Tigres poderíamos jogar bem melhor do que a gente jogou sim mas não tem nada acabado aqui é Palmeiras porra aqui é Verdão e nada tá acabado parabenizar o Abel Ferreira que fez um trabalho maravilhoso está fazendo chegou com pouco menos de um mês para mexer na equipe bem rápido não teve tempo de treinamento de impor seu a sua filosofia de trabalho e sim conquistou muito caro muito eu sou eu tô feliz cara só tem uma coisa a dizer do meu Palmeiras eu só tenho orgulho orgulho eu tenho orgulho de vestir essa camisa aqui eu tenho orgulho de botar essa faixa aqui no peito e dizer que eu sou bicampeão da América então você que é palmeirense não desanima cara não desanima entendeu tamo junto vamos além vamos além vamos ganhar a copa do Brasil vamos para cima vamos lutar nada tá acabado e eu tenho certeza que algum trabalho do Abel Ferreira nesse ano de 2021 vai ser maravilhoso e para os secadores que tá falando merda aí tá falando merda porque não tem porra não tem o que falar não ganhou porra nenhuma não ganhou nada entendeu aí o que resta para os secadores é fazer o que é reclamar é querer secar o nosso time entendeu não ganharam nada tem time aí com 15 anos porra sem ganhar nada a gente chegou já temos três títulos esse ano bota a porra da Florida Cup aí que é três mas campeonato ganhamos o campeonato paulista em cima do Corinthians porra ganhamos o campeonato paulista em cima do Corinthians ganhamos jogos de ida e volta do Corinthians né no campeonato brasileiro aqui é Palmeiras entendeu tem gente que foi eliminada em oitavas de final e aí o que resta é secar porque seu time não teve capacidade de ganhar e você quer secar mas tem que respeitar que nós somos bicampeões da América e o Palmeiras vai muito além não acabou por aqui não se você tá pensando que a nossa torcida que a nossa torcida está desanimada não tem ninguém desanimado a gente tem orgulho cara desse elenco desses jogadores a gente tem orgulho o amor que a gente sente pelo Palmeiras é muito maior do que a sua babaquice aqui é Palmeiras bicampeão da América eu tenho orgulho de vestir essa camisa eu sei que você também tem e para que não é Palmeiras liga o secador porque temos mais duas finais ainda pela frente e podemos chegar em mais três só lhe eu falo uma coisa aqui é Palmeiras o maior do Brasil